O fim de ano chegando, muitos trabalhadores vão passar o mês de dezembro com um dinheirinho a mais no bolso. Pagamento do 13º salário. A expectativa é que o benefício movimente a economia. E no Vale do Aço, os comerciantes estão otimistas. Mas o especialista alerta. É preciso ter cautela na hora de gastar. Você já sabe o que fazer com o dinheiro do 13º salário? Acostumado a ter o dinheiro contado para o pagamento dos boletos e cartões de crédito, o trabalhador que recebe o abono agora em novembro pode ter aquela falsa sensação de estar rico. E é aí que mora o perigo. Por isso, este economista recomenda a atenção na hora de usar a renda extra. Aqueles que estão no processo de endividamento, principalmente cheque especial e cartão de crédito, a recomendação é fazer a quitação desses dois débitos, porque são opções de financiamento muito caras. Então, quem tem aí, quem está nessa situação, a recomendação é primeiro fazer uma diminuição desses valores que estão sendo pagos no cheque especial e no cartão de crédito, para só então poder ir às compras. E quem lucra é o comércio que já está de olho na renda extra dos trabalhadores. As opções de compra vão desde o vestuário ao eletrônico. O mercado da beleza também cresce e aposta nesta época. Nesta loja, por exemplo, a reposição de produtos é feita semanalmente. Com o dinheiro a mais em circulação, a expectativa é de boas vendas até o fim do ano. A nossa expectativa é a melhor possível. A hora que o centro realmente vai em movimento maior, as pessoas juntam aquele dinheirinho do 13º para aproveitar e comprar algumas coisas que não dá para a gente comprar durante o ano. E a gente no ramo da beleza tem uma vantagem enorme, principalmente com as festas do fim de ano. A mulherada toda vai sair mais bonita ainda. A gerente desta outra loja no centro de Epatinga disse que o mês de novembro já começou aquecido nas vendas. O motivo é a Copa do Mundo, que começa no dia 20, bem às vésperas da liberação da renda extra do trabalhador. A expectativa está muito boa. A gente tem aí um posicionamento muito bom do mercado, já aqueceu. E eu acredito que assim, a gente vai só subir. Vem Copa do Mundo, né? Então, a gente aumentou bastante as vendas. Desde o mês de outubro o mercado vem muito aquecido. Pelo que as pessoas estão falando, né? Os estudos comprovam, a gente está com uma expectativa boa de 70% de aumento. Até o fim do ano, se Deus quiser. Isso para vocês é bom. É maravilhoso. Dizem que dinheiro na mão é vendaval. E motivos para isso é o que não faltam. Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. Há várias possibilidades para gastar. Mas será que o brasileiro está com este pensamento? Eu vou pagar a conta. E se sobrar alguma coisa, vamos comprar algum presente para as crianças, né? Eu vou pagar os débitos, porque o dinheiro está pouco, né? E aproveitar o 10 terceiro para pagar os débitos. Com certeza comprar roupa para o Natal, né, gente? Não tem como a gente não ficar linda no Natal. Natal e Ano Novo. Aí eu vou gastar em roupa. Para o economista, a realidade é que, gastando ou não, a previsão é de que o fim do ano traga bons ventos para a economia regional. Esse 10 terceiro vier guardado aí com bastante expectativa pelos lojistas, exatamente como uma oportunidade. Nós vamos incrementar ela junto com a Black Friday. Realmente, descontos significativos. É uma boa oportunidade também de estar usando esse décimo terceiro para adquirir os bens, né, produtos e serviços que a família está precisando, junto aí também com o Natal. Então, são duas datas aí bastante significativas e que a gente espera que o consumidor possa ter a oferta de produtos e serviços de forma adequada. Também é bells e televisões que,'a qualidade e vereda de forma equivocada. – Acabado, eu vou vamos abrir! – Acabado, né? A CIDADE NO BRASIL